Oi Jéssica, oi Thiago, fala oi do meu nome Vou contar a história ali, olha ali Não, não, peraí, Thiago, peraí mano Os cara tá dando... Peraí, peraí, fala oi Carol Fala oi do vídeo Fala oi da cidade Oi! Nós estamos aqui na Indiana Jones No brinquedo da Disney Aí, o lugar é bem foda Não dá pra ver direito do Carlos O Thiago ia contar a história dele, coitado Vou contar mais Ah, então tá bom Eu não tenho oi que falar, porque a gente tá aqui no TED Nós estamos muito tempo juntos, a gente acabou assuntos É que tipo, os caras tacaram ali Já zoou o Jorge tanto que nem quem mais me falaram Aí, os caras ficaram com medo ali, olha Tão bonito, gente Assim, o cara começa a se xingar já Olha a câmera Xingando? Ah, aquela... Soltando os olhos do... Soltando um pouco Tá faltando um pouco Ali, ó Soltando os olhos da luz É Vamos mandar beijo É, beijo pra... Pra Karen, pra Carol Aquela... Pra Débora... Pra... 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 Pra...